Uma excelente tarde para você ligado no Média Esporte, Itajaí já tem representante garantido nas Paralimpíadas de setembro. Para atleta do salto em altura, o Flávio Reits explicou para a gente como fez para garantir sua segunda participação nessa competição, a mais importante do esporte no mundo. Veja. Eu aumentei a minha colocação no ranking mundial para quarto colocado, o que fez eu atender a todos os critérios e consequentemente a comissão lá da seleção me chamou, né? E assim como todos os outros. E foram provas duríssimas, né? Teve duas etapas nacionais, que é onde eu saltei um 7-5 no Open, 7-7 e um 7-8 agora, me colocando na quarta colocação no ranking mundial. E agora o treinamento vai cada vez mais difícil, mais longo, com maior qualidade técnica e o objetivo é uma medalha na Paralimpíadas, a gente está muito próximo dela. Dia 7 temos a abertura dos Jogos Paralímpicos e a minha prova dia 9 de setembro às 17, 18 horas da noite. Então até lá é muito treino e vou tentar evoluir mais alguns centímetros e me colocar bem nessa Paralimpíada. Muito legal, parabéns ao Flávio. E o legal é que além de um atleta, de um representante do esporte de Itajaí nas Paralimpíadas, a gente ganhou um correspondente, né? Já que o Flávio fala muito bem, já fez no Parapan aquelas participações aí via internet no Jornal do Meio Dia, agora para setembro está garantido também. Boa sorte ao Flávio na competição, com certeza vai melhorar essa marca de 1,78, 1,78, acredita aí que por 1,81 ele já consegue subir ao pódio. Boa sorte ao Flávio.